Fala aí, ô! Seus comedor de pamonha! Como é que cês tão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, tamo de volta com mais um vídeo e hoje tô trazendo pra vocês um pouquinho de Black Ops 3 no PC, tá certo? É... nesse vídeo aí, no início eu abri algumas caixas, ganhei algumas armas, vou tá mostrando pra vocês mais pra frente Só que o problema é que a Anta aqui esqueceu de gravar o áudio no início, então no início não tem áudio nenhum Vou tá só deixando aí de fundo os pacotes, né, sendo abertos, um pouquinho dos pacotes No momento que eu ganho as armas, eu ganhei no início um bastão e quando eu abri a caixa que vem a arma garantida Eu ganhei aquele soco inglês e logo depois tem um pouquinho de gameplay, eu jogando com o meu brother, o Mr. Renzo, tá certo? E é isso aí, eu espero que cês curtam, se vocês gostarem do estilo de gameplay, não esqueçam de deixar um gostei E até a próxima, recado dado, vamos ao vídeo Fui Pega esses caboclo agora, ó Isso aqui ninguém vai ter ninguém aí, velho Ó, véi Isso aqui é doido demais Ah, agora tem um monte de nego de sniper, velho Puta que pariu Nossa senhora Esse troço é doido demais, filho Que isso Não, por que que travou? Entendi nada Vem cá Tinha outro Vou pegar o centro Tô falando, galera, você tem um cara de drap com o cara de... Desse 2G, né, se eu te ver Tô fudendo com o voalá Tô fudendo com o voalá Tô fudendo com o voalá, fudendo com o cara de lança-chama, cê tá doido? Ah, regó Ah, peguei Ah, peguei Junco com esse brother aqui Pegando o jeito da arma Ah, adianta deitar não, fei Ah, tinha mais um O que vocês tão fazendo aí dentro, fei? Tem gente aqui dentro, quer ver? Ah, lá Segue a calda do pai Cara, nem viu É cego demais Coitado Uh, uh Ah Matei pelo menos mais um Nossa senhora Ah Tinha... Ó o cara aqui Caralho, velho Entendeu 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 Cegão Ó, mais um ali, ó Vai pegar em mim, quer ver? Ah não, graças a Deus Ainda bem O cara de Razorback O cara de Razorback Matando Ele matou Ele com uma... Orra de massalt Não dá por dentro Não dá por dentro Enfim Nãão 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 Ah que flecha contra bastão de base, quem ganha bastão de base é Céberon. Porra Céberon, já tinha passado né véi, tu já tinha ido embora ali. Ah não mano, na moral, olha esse cara véi. Não vai dar, não vai dar. Olha esse cara bicho. Você vê inimigo na sua, ó. Tinha dois neguinhos pra esse Gueso. Me siga. É muito azar véi. Rapaz, eu vou até e soco na cara. Ataquem, ataquem, ataquem. Só avisando. Tô falando véi, o inimigo não morre. Tomou oito tiros varados e não morreu. Ah, mas varado é varado né véi. Porra, mais oito? Perfurei o inimigo, virou uma peita aí véi. É, não sei né. Vai que... O cara... Tá de god mod aí, cê não sabe. Só na bundinha. Ali que cê. Mano, eu não consigo matar. E o cara de próximo não acertei nada. Bota pra casa, que aqui eu paguei. P... Empeteu. Porra. Cadê? Fiquei cadê? Filha da puta! Pra matar a mãe cara! Tá tirando? Não! Fiquei agarrado do para não. Ele? Que que é isso? Fiquei agarrado na escada? Ai não pode cara! Não pode que eu fico... Eu fico... Bonadão! Olha esse cara véi! Ele não fez isso não. Ai, ele não fez isso não. Vem. Toma na cara aí véi. Rapaz dos seus troços que é forte demais. Nossa! Nossa senhora! Tem alguma coisa? Não! Ah rapaz! Ah não! Não vale isso! Eu quero ver isso. Ah que mentira cara! Eu matei ele da outra vez assim. Não vale isso. Não vale. Tô de mal. Esse palma ajuda? Vem. Filha da puta! Filha da puta! Ai cê não morre velho. Tem que entrar na casa o que? Cadê você? O cara sumiu? Ah não! Que que esse cara fez velho? Só um turnover aí. O cara sumiu ali mano? Eu dei a volta toda pra te pegar. Ah foi C? Viado! Aham. Vai ficar rápido de novo Antoine. Ah eu vi! Ah me viu né? Viado! Viado! Cês sentirem na TV. Tarde demais. Rapaz do céu. Vou te pegar viado. Hum! Tem um aqui agora. Pode esse cara velho? Que moleque ridículo velho. O que que foi isso? Ah o cara botou a mina na cama velho. Se é que faz algum sentido isso. O cara botou a mina na cama velho. O cara botou a mina na cama né velho. Como é que mais. Oh. Mas esse seu pulo é desado. Esses deverão se voar. Aham. Pena essa arma. pegou só no pé. Como é que você está querendo me matar rápido? Não tem jeito. Mano! Mas com essa arma aqui. Eu tenho um delay mental. pra tirar com essa bosta. Ah, tadinho. Faleceu. O que aconteceu? Tava segurando a flecha, soltou e... Batei. Você tá dormindo aqui, ó. Dormiu. Ó, o outro dormiu lá também, ó. Todo mundo dormindo. Vai matar não. Vai matar não. Vai pegar o marinho aqui. Dá um espiro também, porque senão fica sem graça, né, mano? Fica só dando soco. Dá um espiro também. É um filho da puta, né? Ela está escapando de nós. Recuperem. Ela quem, meu Deus? Quem que tá escapando de nós? Eu tô morrendo. Correndo. 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 O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, filho? Vem. Bocetona gorda. O cara aqui morreu. Ai! Ai, conta a gente, moleque. Vai segurando a carreta fracão, hein. Ah, matou, velho. Hum, 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 hum. Quase com a regulação. Eu tô ficando bom nisso aqui, velho. Eu achei que alguém aí vai tomar uma bastonzada na cara daqui a pouco. Caralho, velho. É muito triste, mano. A gente não conseguiu montar grupo e não conseguiu. Esse jogo tá de sacanagem. Opa! Quem foi o primeiro a tomar? A zona de conflito é nossa. Foi você não? Não. Tinha um cara é muito parecido com você. A zona de conflito é minha deus! Não conseguiu. Opa! Vamos por aqui. Opa! Opa! Nossa, você é minha para a salvação? Zona de conflito identificada. Zona de conflito bloqueada. Vem cá. Caralho. Zona de conflito identificada. Hã? Como assim? A zona de conflito é nossa. Eu só quero saber de zona de conflito. Quero dar porrada na cara. Isso que eu quero. O cara dá porrada na cara. Olha os camperzinhos. Olha os camperzinhos lixo. Olha os camperzinhos lixo. Mano, vocês não prestam mesmo. Mais um pra conta do papo, hein? Cara, eu acabei de nascimento. Mais um pra conta do papo. Não, paparo. Puta. Porra. Paparo é o freg. Nossa, eu vou pegar todo mundo. Não. Não. Por que você virou desse momento? Não. Eu ia matar três, pelo menos. Viado. E aí? É, isso aí. Não. Obrigado.